Salve, salve! Começando mais uma semana e mais uma Estação Cultura chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site www.tve.com.br. E no programa de hoje eu converso com o escritor e jornalista Rodrigo de Marte, apresentador do projeto Book Talk Show. Eu também falo com a Ilza do Canto sobre a volta do projeto Quartas na Dança ao palco do Teatro Renascença. E tem música aqui no estúdio com o pessoal da oficina de choro do Instituto Lingue, que estará com as matrículas abertas em breve. Começamos falando sobre o Book Talk Show, evento literário, que tem como proposta aproximar autores, editoras independentes e o público. Quem está aqui hoje para falar sobre esse evento, sobre esse projeto, é o escritor, jornalista, músico, também artista visual, Rodrigo de Marte, também nosso colega aqui por bastante tempo. E o evento desta edição traz especificamente este trabalho como um artista, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, meu domínio. Pô, é um privilégio estar aqui junto com os colegas, com os amigos, aqui na nossa querida TV. Exatamente, esse projeto é uma aproximação entre a livraria, uma livraria num shopping, no caso a página Livrarias, que é uma rede que tem em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e aqui a primeira loja está aberta há oito meses. Ali no terceiro andar do shopping fica do Praia de Belo, exatamente, do lado do cinema. É uma loja linda, a gente foi ali, a gente foi muito bem recebido, e eles têm todo um especial carinho para autores gaúchos, editoras independentes, quadrinhos, e a gente se sentiu muito à vontade para oferecer esse projeto, que é uma série de bate-papos com diferentes autores, tratando, numa primeira temporada, agora que a gente está fazendo, dos temas dos meus primeiros três livros. Então, no dia 21 de junho, a gente fez o papo sobre a Gráfico 9, um outro pastoreio, com o Tiago Krenin, falando também do livro dele, O Lugar do Caralho. E nós estamos agora, amanhã, às sete da noite, falando com o Antônio Augusto Bueno sobre o processo de criação, que ele foi meu parceiro nesse livro, sobre o projeto todo, que foi um projeto de três anos, falando sobre artes visuais e questão de projetos e literatura. O Antônio Augusto Bueno, que é artista visual aqui da cidade, por bastante tempo manteve a Galeria Jabutipê, e foi parceiro durante três anos no projeto desse... Desse. Quer dizer, não só dessa publicação, porque ela também teve desdobramentos. Exato. É um projeto muito interessante, assim, quem quiser acompanhar no ultimohomemnalua.wordpress.com, tem um blog que tem desde antes da captação de recursos até todo o processo de criação, e é um livro ilustrado, que é esse livro, O Último Homem na Lua, uma exposição de arte contemporânea, que rolou na Galeria Chico Stockinger, no Museu de Arte Contemporânea, e uma ação educativa muito bacana que a gente conseguiu desenvolver na Escola Neuza Goulart Brizola, ali na Cavalhada, que gerou um e-book com narrativas, experiências com a gurizada, tudo tratando da questão do futuro, da ficção científica. Então, fora isso, o Mosaico de Vozes, que foi uma narração colaborativa que contou com mais de 30 pessoas, vídeo-arte, então, trilha musical composta especialmente pelo projeto, então, envolveu diferentes linguagens, um projeto bem transmidiático, por assim dizer. E nesse encontro, como ele vai funcionar? A ideia é falar sobre os processos, que já foram bastante trabalhados e bastante falados, inclusive explicados nessa página, nesse blog de vocês, mas a ideia é ter essa troca com o público nesse dia, como é que vai funcionar? Então, assim, a dinâmica, uns 20 minutos eu vou tratar do processo, tem uma apresentação, junto com uma galera, numa pequena arenazinha de cadeiras ao redor, depois, em 20 minutos, o Antônio Augusto vai falar sobre a galeria, sobre a Jebutipê, os processos artísticos que estão envolvidos, e a gente abre para a galera fazer as perguntas e conversar, e depois fazer uma sessão de autógrafos. Além disso, a gente fez um trabalho de curadoria de livros, junto à página Livrarias, para livros que têm a ver com o processo nosso também, que estão lá, ou que eles puderam trazer, para a gente também agregar, então, várias conexões literárias e artísticas para quem quiser também conhecer. Algumas referências de vocês estarão envolvidas na conferência à disposição. Por exemplo, Júlio Verne, Moebius, claro que aqui também tem ficção científica, evidentemente, você vai tratar de muitos de filmes e tal, mas tem, sei lá, Ray Bradbury, tem um monte de autores, sei lá, 2001, do Kubrick, também é uma referência para esse projeto. Então, a gente se agarra em diferentes referências para poder trabalhar o projeto e apresenta isso para o pessoal desde a primeira história, dos primeiros tratamentos, toda a equipe que foi envolvida, e também conecta, evidentemente, isso com a livraria e com os livros que lá estão dispostos. Bom, isso tudo acontecendo amanhã, a partir das 19 horas, ali na página Livraria. E tem mais um terceiro evento dentro dessa programação, que aí tem a ver com esse livro, que aproveitar que o Gilmar está aqui para falar um pouquinho rapidamente do próximo evento, certo? O próximo evento é no dia 19 de julho, com a professora e ilustradora Laura Castírios, para falar sobre reciclagem artística, a questão das narrativas, então, infantos juvenis, e livros infantos juvenis. E esse, o Zeca Boom, é justamente um livro que eu acabei vencendo como Prêmio Mino ano de Ilustração, além do fisiotexto e a arte, e ele trata da reciclagem artística, que é utilizar elementos que normalmente são colocados fora para compor a arte dentro desse trabalho. E isso que nós vamos conversar junto com a Laura Castírios, no dia 19, amanhã, com o Antônio Augusto, lá, a partir das sete da noite, na página Livraria. Muito obrigado pelo espaço e taquem ficha. Bom, e quem quiser mais informações, se quiser também pegar toda a programação, imagina... Conteúdo.com, imagina... Conteúdo.com, nosso site tem toda a programação e todos os projetos que a gente trabalha lá, coordenados pela Yara Balgarten, na Imagina Conteúdo Criativo. Certo, obrigado, Jumar, e parabéns pelos trabalhos aí. Baita abraço, muitas graças. Até a próxima aí. Bom, a gente agora ouveu música aqui no Estação Cultura, com o Matias Pinto e a Júlia Alves. A Júlia Alves 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto